O CREMOGEIRA Estamos perante parte do Menhir, um grande Menhir, encontrado no sítio da Caramugeira, no Conselho de Lagoa, no Algarve, talhado em calcário, é um calcário com quifro de cor branca e foi encontrado em 1974 durante a exploração de saibro, mas vicissitudes diversas fizeram que tivesse sido reconhecido pelos arqueólogos apenas no ano seguinte. Trata-se de uma peça extremamente importante devido à sua antiguidade, que atribuímos aos finais do 6º milénio ou inícios do 5º milénio a.C. e, por outro lado, por ser uma peça que foi construída em dois blocos, ou seja, trata-se de um bilito e não de um monólito, como acontece com os restantes Menhir conhecidos em toda a Europa e, nomeadamente, muitos daqueles que se encontram em Portugal. Portanto, isso é um aspecto que é raro. Por outro lado, ele mostra uma forma claramente fálica, portanto ligada certamente a cultos de fertilidade, mas, para além dessa forma fálica, ele tem decoração em baixo relevo, ou também chamado, por vezes, de falso relevo, como são estas três linhas ondulantes que se vêem, que partem de uma espécie de cintura que define a glande peniana e que se dirigem para o Sol e que continuam na outra parte que não está aqui presente. No lado contrário, acontece essa mesma decoração, portanto, uma decoração que representa serpentes, de sapentes que vêm do interior da Terra, que sobem pela peça, mas que, se associando, portanto, à glande fálica, também se associam, depois, duas imagens triangulares. Ou seja, este menino contém não só aquilo que é a representação das grandes forças masculinas, como o órgão sexual masculino que ele representa, mas também a simbologia feminina, através destas linhas onduladas que representam serpentes e mesmo dos triângulos que se vêem junto ao topo do menino. Outro aspecto muito importante que tem a ver com este menino é o facto de ele ter sido encontrado em contexto arqueológico. Enfim, não é um contexto totalmente seguro, porque a peça já estava fora do sítio, mas escavações que aí fizemos e prospeções levaram não só à identificação de cerca de duas dezenas de outros meninos, de menor dimensões, alguns muito pequenos, aqueles a que chamamos de bétilos, com 30, 40 centímetros de altura apenas, até outras peças decoradas que existem aqui neste museu. As escavações que realizámos neste local em 1975 e 76 levaram a que tivéssemos encontrado ocupações de diferentes momentos, nomeadamente uma ocupação paleolítica ou epipaleolítica, portanto já de transição para os tempos holosséricos, mas encontramos, portanto, um vasto povoado disperso do neolítico antigo, portanto nós chamamos de neolítico antigo evolucionado, ou seja, portanto, finais do 6º milénio, inícios do 5º milénio, e com espólio e com outras estruturas. Portanto, para além dos medires, encontramos estruturas de combustão, vulgarmente chamadas lareiras e espólio, mas encontramos também uma zona com um solo artificial de argila vermelha, onde foi colocado um medir de menores dimensões, à frente do qual havia uma estrutura de combustão e também um grande vaso, um grande vaso chamado vaso de previsões, um grande vaso de cerâmica. Portanto, as pessoas não só habitaram este local, onde ergueram os meniros, como também desenvolveram outras atividades com caráter não económico, portanto, ligadas à superestrutura religiosa. Entre os artefactos ali encontrados, temos os machados de pedra polida, as enxós, muitos fragmentos de cerâmica, mas não temos outros artefactos que nos indiquem, portanto, a presença da atividade religiosa. Mas, de facto, apenas os meniros seriam suficientes para marcar o território e, sobretudo, pensamos nós para estimular as forças produtivas, as forças da natureza destas primeiras comunidades agro-pastorias. Portanto, tratam-se de comunidades muito antigas, como disse as primeiras, com uma economia de produção de alimentos, através da domesticação de plantas e de animais. Nesta exposição, nós temos, digamos, que o predomínio do mundo sagrado, aliás, a exposição é toda ela dedicada aos chamados ídolos, ou seja, representações, maior parte de caráter antropomórfico, ligadas à presença de divindades ou de seres sobrenaturais, de espíritos, de anos passados, etc. Este menino, digamos que ele antecede tudo o que está aqui exposto nesta mostra e ele representa aquilo que foi parte da matriz conceptual, portanto, em termos de religiosidade e de práticas sociorreligiosas das populações que habitaram, portanto, no sul de Portugal. Até à descoberta da Caragojeira, de onde vem este menino, dos outros meninos que o acompanhavam e do espólio arqueológico que eu já referi, foi possível começar a conferir cronologia aos meninos. E era vulgo dizer-se, antes disso, portanto, estamos em 75, 76, que os meninos pertenciam a todas as cronologias e eram, em Portugal, eram datados desde o Neolítico até à Idade do Ferro, portanto, não havia uma cronologia precisa e uma atribuição cultural precisa para estas peças. Depois da descoberta da Caragojeira, identificámos logo numa zona fronteira uma outra estação arqueológica com o Meniros, chamada Areias das Almas. É um topónimo interessante porque, enfim, deve referir peças antigas que apareciam ali assim, fragmentos de cerâmica e, portanto, o topónimo deve-se ligar com isso. E depois, prospeções que fizemos no barro de Lavental Garvio, onde também trabalhou Adolfo Martins e Prescott Vicente, dois arqueólogos também trabalharam e também encontraram alguns Meniros, mas depois deles, inspeções sistemáticas que aí realizei, o Conselho de Vila do Bispo, depois em Lagos, o Conselho de Silves, tem mostrado, de facto, uma quantidade enorme destes monumentos, que são diferentes dos monumentos do Alentejo, dos Meniros do Alentejo isolados, alinhados ou em Cromleques. O que também acontece no Algarve, pequenos Cromleques. A fotografia que se vê atrás deste Menir é do Cromleques Almendros, que eu também escavei, já aqui há uma vintena de anos, e restaurámos, nos pusemos de pé aqueles Meniros que sabíamos que pertencem aos locais antigos da implantação, mas os Meniros do Alentejo, talhados em granito e com outras formas ou voídos, portanto, não têm, de facto, digamos, um requinte técnico que mostra os Meniros do Algarve, nomeadamente com estas decorações em relevo, com estas representações serpentiformes, que indicam, de facto, uma grande matriz conceptual europeia e que tem a ver com a concepção, portanto, de duas grandes forças da natureza. As forças que vêm do caos, representadas pelas serpentes e o mundo organizado ou social, que é o cosmos. Legenda Adriana Zanotto